Abertura 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 Me ensinou, mas me ensinou Olha o tombo da roda, me ensinou Se eu caí nessa moda Foi por causa da folia Eu era iniciante Fui bater quem não devia Aprendi da pior forma Essa tal de hierarquia Olha o tombo da roda, me ensinou Me ensinou, me ensinou Olha o tombo da roda, me ensinou Me ensinou, mas me ensinou Olha o tombo da roda, me ensinou Me ensinou, mas me ensinou E um dia eu caí Feito para aprender E na volta do mundo Eu posso me reger Olha o tombo da roda, me ensinou Me ensinou, me ensinou Olha o tombo da roda, me ensinou Me ensinou, mas me ensinou Olha o tombo da roda, me ensinou Eu vou te dar comba E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.